Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à plataforma Vida de Escritor para mais uma live. Espero que... Não sei se está muito frio aí, aqui está um pouco ainda, mas o calor é muito grande e a vontade de compartilhar conteúdos literários com vocês é muito forte. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da plataforma Vida de Escritor. Pessoal que for chegando, por gentileza, coloque no chat de que cidade estão assistindo. Na verdade, nós fizemos essa live na quinta-feira passada, mas algumas pessoas ou muitas pessoas não conseguiram assistir, então nós estamos repetindo. Mas é... Mas é... Para mim é sempre um prazer poder estar com vocês aqui e falar um pouco de literatura, tá certo? Antes de começar todas as lives da plataforma, eu falo sempre um pouco do projeto, tá? O que é a plataforma Vida de Escritor? Isso é muito importante. A plataforma, ela é um projeto literário digital, totalmente online, e ela tem três objetivos principais, tá? Quais são esses objetivos? O primeiro objetivo é a produção de conteúdo literário de excelência, para vocês que são apaixonados por literatura e para todos aqueles que também são, possam ter acesso a um conteúdo bacana, tá certo? Então, o primeiro objetivo da plataforma, produção de conteúdos literários de excelência. O segundo é a democratização da cena literária no Brasil. O que que acontece? A cena literária brasileira, ela é muito centralizada no eixo Rio-São Paulo. Então, as pessoas que são fora, estão fora desse eixo ou no interior mesmo desses dois estados, tem uma certa dificuldade de entrar em contato com a cena literária. Então, a plataforma, por ser digital e atingir o Brasil todo, inclusive o exterior, ela possibilita essa democratização dentro das nossas possibilidades. Então, o segundo objetivo da plataforma é a democratização do acesso ao conteúdo literário, centralizando do eixo Rio-São Paulo. E, por fim, o nosso terceiro objetivo é a revelação e o incentivo para que novos escritores apareçam e escrevam no Brasil, tá certo? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente apoia? Ah, olha só, Terezinha do Amazonas, muito bem. Terezinha Jesus, Vilas Boas, seja bem-vindo. O pessoal que for chegando, por gentileza, desculpem, coloquem no chat de onde vocês assistem, é sempre bacana ver como é que tem gente do Brasil inteiro interessada. Então, o nosso terceiro objetivo da plataforma, eu tô falando sobre os objetivos da plataforma, o pessoal que chegou agora, o terceiro é o incentivo à revelação de novos escritores, é um incentivo para que novos escritores escrevam. E a gente faz isso como? Com as nossas lives, de conteúdo literário sobre escrita de contos, crônicas e romance, e também com as nossas oficinas literárias, que são muito bacanas. Nós temos oficinas de crônicas, de contos, de romances, oficinas. Oficinas sempre com muito conteúdo. Nós já fizemos, eu acho que a gente já está na quinquagésima oficina, mais de cinquenta oficinas, com um excelente resultado. As pessoas gostam bastante, ok? Essa mini aula de hoje vai ser sobre a escritura de contos, tá? Mas antes eu vou me apresentar, para quem não me conhece ainda, meu nome é Marne Lúcio Guedes, eu sou escritor de contos e romance, sou também roteirista de cinema e TV e também palestrante de oficinas literárias. Há bastante tempo, há mais de quinze anos, eu tinha um projeto junto ao SESC chamado Erro Mas Escrevo, eram oficinas literárias presenciais, um projeto que começou com a Livraria da Vila, em São Paulo, e com bastante sucesso, graças a Deus. E depois, com o aparecimento da pandemia, né? Eu migrei para a plataforma digital e hoje eu sou um dos coordenadores da plataforma Vida de Fitor. Antônia, boa noite, tá? De Goiás, ok. Vamos lá, galera, o pessoal que foi chegando, estiver assistindo, outra coisa. Eu peço sempre, se inscrevam no nosso canal, é importante, deem um like se vocês estiverem gostando. Raquel do Prado, boa noite, de onde você fala, Raquel? É muito importante que vocês deem um like se estiverem curtindo a live e se inscrevam no nosso canal para que vocês recebam as nossas promoções, notificações, notícias, tá certo? É muito importante para a plataforma, a gente pede essa gentileza a vocês que se inscrevam no nosso canal e deem um like se estiverem gostando dessa live. Eu acabei de me apresentar, falei um pouco sobre a plataforma Vida de Fitor e seus objetivos. É uma plataforma muito interessante. Eu vou colocar aqui no chat o nosso endereço do nosso site, tá? Se vocês quiserem conhecer melhor como é a plataforma Vida de Fitor, o que ela oferece, basta que você entre aqui no nosso site, faça uma visita que você vai conhecer bastante. A plataforma Vida de Fitor também oferece mentorias para quem quer escrever um livro com suporte de um escritor mais experiente. Ela oferece também leitura crítica de originais, seja de contos ou de romances, tá certo? O Adroaldo, o Adroaldo de Salvador, legal Adroaldo, tá inscrito na oficina de amanhã, seja bem-vindo Adroaldo, que bacana. Milton José, de Rio Claro, bacana Milton José. Então eu acabei de falar que o nosso site é o vidadescritor.com.br, se você quiser conhecer um pouquinho mais da plataforma, é interessante você entre, nós temos uma série de serviços que a gente pode te auxiliar, tá certo? Susana Sabatini, boa noite, do Rio Grande do Sul, Magaúcha, Lourdes de Apucarana, no Paraná, Lourdes Esporciare, Raquel de Paula, Praia Grande, olha que bacana, temos gente aí da região sul, do sudeste, do sudeste, região norte, temos também Salvador, temos o centro-oeste com Goiás, eu acho que sim, estamos bem representados aqui, acho que temos pessoas de todas as regiões brasileiras, olha que legal. O Adroaldo já assistiu essa live, então seja bem-vindo, Adroaldo, eu tô repetindo a live pra que as pessoas que não assistiram tenham oportunidade, ok? Insisto então sempre no like, que vocês podem dar se estiverem curtindo, e a inscrição no canal, e divulguem também a plataforma, divulguem a live se tiver algum amigo que goste de literatura. Olha aqui, a Terezinha, sou professora do IFAM, estou realizando um projeto de extensão com os alunos na busca dessa autoria. Bacana, Terezinha, muito legal. Seja bem-vinda, espero que você goste da nossa live de hoje, tá certo? Bom, então eu acho que a gente já pode começar. Na verdade, essa live é uma mini-aula sobre a escritura de contos, né? Como escrever contos de uma forma consistente. É claro que essa mini-aula aqui, ela toca em certos aspectos da escritura de contos, não em todos os aspectos, que quem quiser, obviamente, depois se aprofundar, nós temos a nossa oficina, que começa amanhã, temos inscrições abertas, o Adroaldo, inclusive, está inscrito, vai participar da oficina de contos, mas eu falo sobre a oficina mais à frente, ok? Zeni Teixeira, boa noite. De onde você fala, Zeni Teixeira, é sempre bom receber e saber de que cidade as pessoas estão assistindo. Então, vamos lá. A oficina, desculpe, a mini-aula de hoje é sobre a escritura de contos e eu sempre começo dando um panorama do surgimento desse gênero fantástico da literatura que é o conto. Como é que surgiu? Em que momento surgiu o conto na literatura universal? Então, é o seguinte, no século XIX, meados do século XIX, lá por 1840, 1840 e poucos, havia um escritor norte-americano chamado Edgar Allan Poe. Ah, olha só, o Adroaldo, olha que bacana aqui, o Adroaldo assistiu a nossa mini-aula e e ousou escrever um mini-conto. Ótimo, ousa e mesmo, Adroaldo. E o Adroaldo vai fazer a nossa oficina amanhã. É isso aí. Está na hora de escrever. A Zeni é de São Paulo, capital. Seja bem-vindo, Zeni. Então, eu estou contando aqui como nasce o gênero conto. Então, o Edgar Allan Poe, meados do século XIX, nos Estados Unidos, que era um país periférico, não tinha uma... muito parecido com o Brasil, não era um país que tinha uma determinada não tinha importância no cenário mundial, país periférico, mas havia esse grande escritor lá. E o centro cultural do mundo estava em Paris, o centro econômico em Londres e o centro cultural em Paris, ok? E em Paris, a essa época, havia um poeta chamado Charles Baudelaire, que era uma das principais figuras intelectuais, era um poeta renomado, seria um Carlos Drummond de Andrade ou Manuel Bandeira à época, só que no campo francês, era o poeta mais reconhecido na língua francesa, Charles Baudelaire, autor de um poema maravilhoso chamado As Flores do Mal e também de vários livros, inclusive um livro de ensaios sobre Paris, chamado O Splint de Paris, que é muito bom. E por um acaso desses do destino, caiu às mãos de Charles Baudelaire um livro do Edgar Allan Poe, um livro em inglês que tinha sido publicado nos Estados Unidos. Caiu às mãos dele e ele, como era poliglota, lia três ou quatro línguas, leu e ficou impressionadíssimo com o livro. Era um livro de histórias, porque o Poe era poeta e prosador. E ele falou, nossa, quem é esse cara que está escrevendo essas histórias dessa maneira, de um jeito que eu nunca vi serem escritas? Aí o que ele fez? Ele chamou o editor dele e falou, olha isso aqui, eu acho que ele tem que publicar, ele era muito influente, convenceu a editora dele a publicar. Ele mesmo traduziu o livro do Poe e o livro do Poe foi publicado em francês e imediatamente se tornou um sucesso, tanto de público quanto de crítica. Está certo? E por que esse livro é importante? Por que o Poe é, Edgar Allan Poe, é um escritor fundamental? Porque as características que existiam nas histórias do Poe, as características que existiam naquelas histórias, vieram a ser as características que definem o conto contemporâneo. Ou seja, o Poe escreveu histórias com determinadas características que vieram a ser conhecidas depois como definidoras do conto enquanto gênero. Então, o Poe é o fundador, é o criador do gênero conto da maneira clássica como ele é conhecido hoje. Está certo? Então, a partir do Poe, vários escritores, quer dizer, ele criou uma árvore genealógica de contistas, vários escritores de várias nacionalidades. Posso citar aqui o Anton Chekhov, russo, por exemplo, depois os ingleses, o Hemingway, o Fitzgerald, a Catherine Mansfield, que era neozelandesa, a própria Virginia Woolf escreveu contos também. Todo mundo a partir do Poe, está certo? E aqui no Brasil você tem a Clarice Lispector, Ligia Fagundes-Teles, mais à frente Rubem Fonseca, mais ainda o Sérgio Santana, esses dois já falecidos, hoje Marçal Aquino, Marcelino Freire, quer dizer, Luiz Vilela, uma série de escritores de várias nacionalidades enveredaram pelo gênero do conto, criado pelo Edgar Allan Poe. Está certo? Então, esse é um panorama muito rápido, muito sintético do nascimento do conto enquanto gênero e do seu desenvolvimento até os dias de hoje. Uma coisa importante, o conto é muito solicitado nos dias de hoje. Por quê? Porque o nosso tempo hoje é muito rápido, ele é feito de acontecimentos muito rápidos e muito impactantes e o conto se aplica bem a essa representatividade, ele é capaz de expressar a contemporaneidade. Então, é um gênero muito interessante para quem está querendo começar a escrever ou está querendo experimentar ou se aventurar nesse gênero. É muito recomendável. O conto é realmente muito potente. E você tem os subgêneros, você tem o mini conto e tem o micro conto. Nós não falaremos, mas saibam que ele existe, o Adroaldo ousou escrever um mini conto. Ah, o Adroaldo não ainda, não me inscrevia ainda. Adroaldo, eu achei que você já estava inscrito. Então, o que está faltando, rapaz, para você se inscrever? Hoje eu vou passar o link aqui. Se inscreva e faça essa oficina que começa amanhã e eu vou falar dela depois da mini aula, obviamente. Primeiro o conteúdo, depois eu falo da oficina. Achei que você já estava inscrito. Vamos lá. Então, dada essa introdução, vamos agora falar sobre dois conceitos importantíssimos que vão justificar e sedimentar muito conhecimento que vai ser desenvolvido nessa mini aula. É o conceito de conflito literário, isso é muito importante, o conceito de personagem que é subsequente. O que é um conflito literário? Conflito literário? Conflito literário é uma luta entre desejos antagônicos dentro de um personagem. Ou seja, um lado do personagem quer fazer alguma coisa, o outro lado quer fazer outra coisa. Tá certo? Então, você tem um personagem que está dividido entre dois desejos antagônicos. Ele vive um conflito literário. E personagem é aquele signo que vive o conflito. Então, para que seja personagem, tem que viver conflito. Seja no conto, seja no romance, seja na novela, ok? Na crônica não, por uma outra razão que a gente vai falar depois. Mas personagem literário é aquele que vive conflito. E conflito é uma luta sangrenta, forte, intensa, entre desejos antagônicos. Tá certo? Como é que a gente pode fazer isso? Eu tenho citado, às vezes, na hora, inventado pequenas sinopses de contos onde o conflito ocorre. Tá certo? Hoje eu não vou inventar, vou pegar um exemplo que eu dei, acho que há uns dois meses atrás, mas que o pessoal gostou bastante. É o seguinte, é a história de Ana Luísa. Ana Luísa é uma mulher de 40 anos, casada há 15 anos com Godofredo. E um dia, ao entrar no supermercado, numa terça-feira à tarde, ela pega um brócoli e, de repente, ela tem um insight. O meu casamento acabou. O meu casamento de 15 anos acabou. O meu casamento não faz mais sentido. Imediatamente, ela recua e fala, não, eu tô louca. Claro que faz sentido. Eu amo Godofredo, tenho dois filhos com ele. Não é possível. Não, não, não. Meu casamento acabou. Alguma coisa diz em mim que ele acabou. A partir daí, ela começa a viver um conflito, Ana Luísa. O casamento acabou ou não acabou? É um conflito dentro dela. Ela se transforma em personagem imediatamente. Ok? Então, nós vamos usar esse exemplo fictício de um conto que não está escrito. A história de Ana Luísa, que é a história de uma mulher casada há 15 anos, com 40 anos, que tem um insight, numa terça-feira à tarde, de que o casamento dela, o amor acabou e o casamento não faz sentido. Imediatamente, um outro lado dela diz, você tá louca, Ana Luísa? Calma, você não sabe o que você tá falando. Não se acaba um casamento assim, dessa maneira. Tudo isso dentro dela, ok? Eu vou me basear nesse exemplo. Então, vamos lá. Lendo as obras do Paul, a gente descobre o seguinte. A primeira característica do conto. Como é que você identifica que um texto é um conto? Tá bom? A primeira característica de um conto é que ele é a história de um único personagem que vive um único conflito numa história. Então, um conto só tem um personagem e ele vive um único conflito. Nesse caso, quem é o personagem? Ana Luísa. Qual é o conflito que ela vive? O seguinte conflito. Um lado dela diz que o casamento acabou, o outro lado diz que não acabou. Acabou ou não acabou? Isso foi numa terça-feira às três horas da tarde. Só que Godofredo, seu marido, chegará às 21 horas. E até às 21, ela precisa resolver isso. Porque o que ela vai dizer para Godofredo quando ele chegar? Que o casamento acabou, que ela quer terminar ou que não? O que ela vai fazer? Não sabemos. Tá certo? Então, primeira característica do conto é a história de um único personagem que vive um único conflito, ok? Agora, não se vive esse conflito em qualquer tempo, mas dentro de uma unidade de tempo. Unidade de tempo. O que que é isso? Nesse caso, a unidade de tempo tá dada do momento em que Ana Luísa questiona o seu casamento até às 21 horas, momento em que Godofredo chegará. Ela vai viver esse conflito dentro dessa unidade de tempo, que não pode ser destruída, tá certo? E também dentro de uma unidade de lugar. Aonde se passa esse conto? Na cidade de Ana Luísa, na casa de Ana Luísa. No universo de Ana Luísa, naquele tempo, entre as três da tarde e as nove da noite. Isso faz com que o conto, ele tenha uma intensidade muito grande, ele prenda muito o leitor, porque o leitor sabe que aquela história vai se resolver dentro daquele tempo determinado, ok? Então, vamos lá. Características do conto. Vou repetir, já são quatro, hein? Primeira característica é a história de um único personagem. Personagem é aquele que vive conflito. Mas ele pode viver mais do que um conflito? Não. Ele vive um único conflito na história. Um personagem vivendo um único conflito. Dentro de uma unidade de tempo, dentro de uma unidade de lugar. Aí eu vou abrir o chat para perguntas, para ver se vocês entenderam esses primeiros conceitos sobre as características do conto. Alguém teve alguma dúvida sobre o que é um conflito, o que é um personagem, o que é unidade de tempo, o que é unidade de lugar? Fiquem à vontade. Veja bem, aqui é um bate-papo informal. Não fiquem envergonhados de perguntar ou dizerem que não entendeu. Isso não tem a menor importância. Isso aqui, o importante é que vocês sedimentem esse conteúdo, tá? Então, alguém tem alguma pergunta sobre esse primeiro, essas primeiras quatro características, ok? Se tiver, é só colocar aqui que eu responderei com todo amor, todo carinho e toda energia. Outra coisa, galera, quem tiver curtindo a live, por gentileza, dê um like nessa live, isso é importante na plataforma e se inscreva. Se inscreva porque você recebe uma série de informações bacanas sobre o nosso projeto, ok? Então, eu tô olhando o chat aqui, a priori, não há nenhuma pergunta, eu vou prosseguir, tá certo? Mas, caso alguém tenha dúvidas, fiquem à vontade, perguntem o que quiserem. Outra coisa, galera, quem estiver assistindo, é bom também dizer de que cidade, se apresenta no chat e diz também de que cidade você tá assistindo, que é bacana. Então, vamos lá. Essas são quatro características. Quinta característica, o conto, ah, olha aqui, a Terezinha de Jesus, ó, agora as perguntas aparecem. Professor, o marido de Ana Luíza poderá ser citado no conto? Sim, muito boa pergunta, Suzana. O marido de Ana Luíza, que eu tô chamando de Godofredo, ele participa do conto, mas como um signo, ele não é um personagem, ele é um signo. Por quê? Porque ele não vive conflito, ele nem sabe bem o que tá acontecendo. Então, é óbvio que ele vai participar do conto e ele é um signo, ok? Vamos lá, não sei se eu te respondi. Outra pergunta. Pode ser de cunho narrativo? O conto pode estar primeiro e na terceira pessoa? Sim, Terezinha. Aí nós já estamos falando de uma outra coisa, que é quem narra, quem conta a história? Aí você tem os tipos de narrador. Você tem narrador em primeira pessoa, quando é o próprio personagem que narra, tem o personagem terceira e você tem três tipos de personagem terceira. Desculpe, três tipos de narrador em terceira pessoa. O narrador clássico, o narrador oculto e o narrador comentarista ou sanguíneo, tá? Não é tema dessa nossa mini aula, mas é tema da nossa oficina. A gente analisa e investiga esses narradores. Você tem narrador em segunda pessoa também, tá bom? Mas a definição do narrador não é característica do texto, tá bom, Terezinha? Ela é apenas uma figura de estilo, tá? Qual é o melhor narrador pra cada conto? Mas pra que você... O que que nós estamos fazendo aqui? Dando as características pra que você possa reconhecer quando um texto é um conto ou quando é uma crônica, porque eu vou explicar depois a diferença entre conto e crônica, ok? Então, mas ele pode ser realmente narrado em primeira, terceira ou até em segunda pessoa. Antônio Francisco Rocha, de Natal, a Suzana ficou satisfeita com a resposta, obrigado. Terezinha, não sei se eu te respondi, mas vamos lá. Então, o conto, como quinta característica, ele é uma obra plenamente ficcional, ele é todo invenção, ele tá no campo da plenitude ficcional. Mesmo que você parta de uma história que você viu, por certa vez, quando você transforma num conto, é ficção pura, tá bom? Sexta, sexta característica, o autor, a moral do autor não aparece no conto, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que a Suzana tá escrevendo o conto de Ana Luísa. Aí ela acha, a Suzana acha que ela não deve terminar o casamento, mas isso é o que Suzana acha. O que o escritor deve escrever é dar voz ao personagem, no conto vale a moral da personagem, ela faz o que ela quer. Então, essa é a sexta característica. E a sétima é que o conto tem uma cena clímax, todo conto tem uma cena clímax e a estrutura do conto, desde o momento que Ana Luísa, olhando o brócolis, entra em conflito se o casamento acabou ou não, esse conflito vai sendo construído de forma crescente e equilibrada, o lado dela que quer e o que não quer se equilibram, até que se chega a cena clímax, que é a cena de maior intensidade do conto. Como é que se poderia construir esse conflito? Quer dizer, Ana Luísa ligaria para a melhor amiga dela, para ouvir a opinião dela? Com certeza. Vamos dizer que a melhor amiga dela se chama Marluce. Ela liga, Marluce, eu estou desesperado, olha só, eu estou numa angústia, tem um lado meu que quer acabar meu casamento, tem outro lado que não quer, acha que eu estou louca. Aí Marluce dá a opinião dela. Ana Luísa, eu te conheço há muito tempo, fique calma, não tome, não tome nenhuma decisão de afogadilho. Ou seja, Marluce está puxando o conflito para o não termina. Aí ela termina e lembra de uma paixão dela, um pouco antes de se casar com o Godofredo, um homem que mexeu muito com ela, mas que ficou mal resolvido. E aí ela resolve ler uma carta ou um e-mail desse cara, que pode chamar Antônio Carlos. E ela lê, e ela pega uma carta e vê a foto de Antônio Carlos e pensa, pô, será que eu não cometi um erro de ter casado com o Godofredo? E ela lembra do momento lá com Antônio Carlos, tal, tal, tal. Antônio Carlos é um signo, não é personagem. Antônio Carlos aí, ele entra no conto para puxar o conflito para o lado que quer acabar o casamento. Marluce puxou para o lado para manter. Aí ela resolve ligar para a mãe dela. E aí vai. Tudo isso pode participar do conto e, a cada passo, o conflito vai sendo intensificado. Até que você chega à cena clímax. Qual é a cena clímax claramente definida nesse pseudo conto que estou inventando aqui? É o momento que Godofredo chega à casa. Godofredo chegou. E agora? Ana Luíza passou a sua unidade de tempo desenvolvendo esse conflito. O que fará Ana Luíza? O que Ana Luíza quiser. Existe uma cena clímax e depois o desenlace do conto, que é a decisão que Ana Luíza tomou. Ok? Perceberam, então, as características do conto? A questão da unidade de tempo, por exemplo, é fundamental. Tem um conto do Hemingway que se chama Colinas como Elefantes Brancos, que ele começa o conto mais ou menos assim. O trem que viria de Barcelona chegaria em 40 minutos e eles teriam que resolver aquela questão. Então, olha como é que ele começa. Ele diz para o leitor que o trem vai chegar em 40 minutos e que eles, que ninguém sabe ainda quem são, teriam esse tempo para resolver um problema, que na verdade é um conflito. Então, ele já coloca a unidade de tempo na primeira frase. E aí, o que acontece? A unidade de tempo detona no leitor a bomba relógio. 40 minutos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O leitor sabe que aquela história vai se resolver em 40 minutos. Isso cria uma intensidade muito forte, obrigando o leitor praticamente a ler o conto de enviesada sem parar. Tá certo? Tanto que o Cortázar dizia o seguinte, olha, você tem que vencer o leitor por nocaute num conto. Já no romance, você vence por pontos. Ele tinha essa analogia que no conto ele tem que ser intenso, como se fosse um soco. Intenso não quer dizer autossonante, mas ele tem que capturar esse leitor. E a unidade de tempo é uma das maneiras de você capturar esse leitor, a unidade de lugar também. Uma pergunta que me fazem sempre, mas eu não posso falar do passado? Você pode falar do passado, mas não voltar ao passado. Por exemplo, eu chamei de Carlos Eduardo, não sei o nome de uma paixão grande que Ana Luíza teve. Vamos chamar de Carlos Eduardo. Vamos dizer que ela lembre o último encontro que ela teve com Carlos Eduardo. Ela está falando do passado, mas ela está falando do passado referenciado ao presente, porque ela só foi falar daquilo para ver se ela tomava uma decisão aqui e agora. Então, ela não esgarçou a unidade de tempo. Ela não falou assim, olha, eu conheci Carlos Eduardo quando eu tinha 18 anos na faculdade, e aí nós fomos a uma balada, aí a minha amiga Tereza me apresentou. Nada disso interessa. Nada disso. Isso seria esgarçar a unidade de tempo prejudicando o conto. A unidade de tempo tem que ser preservada. Ela lembra da última noite que ela teve com Carlos Eduardo e lembra... Eu deveria continuar casada com o Godofredo, tendo essa lembrança tão forte? É justo? Não é justo? Será que, na verdade, eu não amo Carlos Eduardo e me enganei com o Godofredo ou não? Ou eu sou uma mulher louca que estou meio transtornada, mas o grande amor da minha vida é o Godofredo? Então, vocês viram que ela fala do passado, mas traz o passado para o presente, mantendo a unidade de tempo. Ok? Vou abrir o chat para mais perguntas. Alguma dúvida sobre esse conteúdo que está sendo ministrado para vocês? Fiquem à vontade, podem perguntar o que vocês quiserem. Eu vou responder com toda a paixão literária que me contempla nesse momento aqui. Ok? Vou olhar o chat. Vá bem em frente, então. Então, essas são as características que definem o conto enquanto gênero literário. Um texto que tenha essas características é um conto. Pô, Marne, mas o conto pode ser definido em termos de texto? Claro. Se não, como é que você teria um livro de contos e um livro de crônicas? Se o conto é qualquer coisa, como é que você pode ter um concurso de contos junto com um concurso de crônicas? Não é estranho? Claro que o conto, de forma clássica, pode ser definido desde que ele tenha essas características. Está certo? Então, é importante que vocês conheçam para que vocês façam a separação. Por exemplo, nós, no concurso de contos da plataforma, no primeiro concurso de contos, foram 286 inscrições. 45 foram desclassificadas porque a pessoa não mandou um conto, mandou uma crônica, mandou um caos, mandou uma reportagem, mas não mandou um conto. Então, de cara, a pessoa já foi desclassificada. Porque, obviamente, o conto tem as suas características. Entenderam? Ok. Então, podemos passar agora para o segundo conteúdo dessa minha aula. Lembrando que, se vocês estiverem gostando, galera, por gentileza, deem um like que ajuda muito a plataforma. E se inscrevam no nosso canal. É um pedido que eu faço. Se vocês acham que o conteúdo está sendo bacana, se está sendo proveitoso para vocês, façam essa gentileza agora. Deem um like, é tão rápido aí, é só clicar no dedinho aí para cima e clicar no sininho, não custa nada. Tá bom? Ok. O segundo conteúdo da nossa aula, então, mini-aula, diz respeito às diferenças entre conto e crônica, que também é uma pergunta muito recorrente. Mas, qual é a diferença entre crônica e conto? É tão parecido? É, elas têm certas parecenças, mas as diferenças são claras. Então, vamos lá. A primeira diferença. Eu disse que o conto é uma obra plenamente ficcional. A crônica, não. A crônica, ela parte de um fato real. Seja um fato conhecido por todos, seja um fato pessoal do autor que ele socializa. Conto, obra plenamente ficcional, invenção pura. Crônica, parte do real. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença. No conto, quem narra é uma voz narrativa, não é o autor. É uma voz narrativa. Pode ser em primeira pessoa, terceira ou segunda. Na crônica, quem narra é o autor. Eu, Márcio Lúcio Guedes, estou escrevendo sobre isso aqui. Eu, escritor Márcio Lúcio Guedes, nessa segunda-feira fria, escrevo sobre isso aqui. Sobre um tema que é real, ou de conhecimento do público, ou algo que aconteceu comigo. Vou inventar aqui uma crônica. Estava andando na Avenida Paulista e, na esquina, com a Alameda Lorena, uma Alameda qualquer lá, que não lembro agora de cabeça, porque não sou paulista, encontrei um girassol recoberto de sangue, manchado de sangue. E essa visão me abalou. Seria o quê? Seria a perda da inocência? Seria uma metáfora da perda da inocência humana? Aquele girassol coberto de sangue? O que seria aquilo? Estou inventando isso aqui agora como se tivesse acontecido. Aí seria um caso particular, real, que o escritor Márcio Lúcio Guedes viu e conta numa crônica. Segunda diferença. Quem narra a crônica é o autor. Quem narra o conto é uma voz narrativa ficcional. Pode ser o próprio personagem, pode ser um narrador em terceira. O Anderson faz uma pergunta aqui interessante. Vamos lá, Anderson. A cena clímax é a hora que Ana Luísa se depara com o marido? Sim, Anderson. É a hora em que o conflito dela atinge o paroxismo, a sua maior intensidade. Aí a cena clímax. O que fará Ana Luísa diante de Godofredo? O que fará? O leitor está esperando. E um segredo aí é nunca deixar o leitor saber o que Ana Luísa fará. Por isso é que o conflito tem que ser construído de forma equilibrada. Tá bom? Essa é a cena clímax, que é a cena mais importante do conto. Tá bom? Ah, não sei se eu te respondi. Mas voltando aqui então, eu vou responder, vamos fazendo um bate-bola aí. Ah, fazendo... Eu estou falando aqui entre as diferenças de conto e crônica. Crônica, fato real, público ou privado. Conto, ficção pura. Quem narra a crônica é o próprio autor, quem narra o conto é uma voz literária. O conto tem personagem, a crônica não tem. Não tem, porque não há conflito. A crônica é a sinestesia, é a visão, são as emoções do autor diante de um fato. Não há conflito. Mesmo que o autor fale das dúvidas e das suas angústias, conflito do autor não é literário. Então, na crônica não há conflito, não há personagem. Tá bom? Há um depoimento de um ser humano, escritor, que se comove com alguma coisa e quer socializar isso com o público. No conto, no conto, o que vale é a moral do personagem. Vamos ver que, senhorita Valentim... Gente, vinha aprendendo isso aos 46 anos, chocada. Chocada e feliz, senhorita Valentim. Fique feliz. E outra coisa, quer aprender mais? Faz a nossa oficina que começa amanhã, hein? Eu vou divulgar daqui a pouco, uma oficina fantástica de contos para quem quiser realmente aprender. Porque isso aqui é um resumo muito simples. É 10% do que eu falo na oficina, tá? Você pode aprender muita coisa. E pode ganhar muito tempo como escritora, viu, senhorita Valentim? Então, legal que a live está sendo benéfica para você. Então, aproveita, dá um like aí, se inscreve no nosso canal, porque é importante, eu sempre tenho que repetir isso para dar uma força para a plataforma. Terceira diferença entre conto e crônica. No conto, prevalece a moral do personagem. O que a Ana Luíza fará depende dela. Não interessa o que o autor acha, mas o que o personagem quer fazer. Na crônica, vale a moral do autor. Então, eu, diante desse girassol ensanguentado, eu posso dizer que aquilo é sinal que a involução começou. Eu posso chegar à conclusão que aquilo é um sinal que o ser humano está perdido e que não há mais esperança. Um girassol manchado de sangue é o fim da esperança humana. Isso é uma visão que eu estou inventando agora particular minha. Então, na crônica, vale a moral do autor. No conto, obrigatoriamente, vale a moral do personagem. Bom, Marne, mas a personagem não existe. Claro que existe. Ana Luíza já existe. Ana Luíza tem que existir para o autor, ele tem que tratar dela como uma pessoa que possa ser encontrada na padaria da esquina. Ah, mas é uma invenção. É uma invenção, mas que precisa de verossimilhança e de credibilidade. Se o autor não acredita no seu personagem, ele não deve nem levantar da cama para escrever nada. Ok? Ficaram claras as diferenças entre conto e crônica? Isso é muito importante. O escritor precisa saber o que é uma crônica, o que é um conto. Abro de novo o chat para perguntas sobre isso ou sobre o conteúdo e aproveito, então, para falar um pouco sobre a nossa oficina. Isso aqui que eu estou falando, gente, é muito pouco diante de uma oficina com seis horas de duração, são três encontros de duas horas, onde eu vou passar muita coisa sobre a técnica da escritura de contos. Por exemplo, como se começa um conto de forma a capturar o seu leitor? Como construir o conflito de forma equilibrada até a cena clímax? Como construir o personagem? Quais são as melhores técnicas narrativas? Narração, descrição, digressão, diálogo, monólogo interior, fluxo de consciência? São técnicas narrativas que você pode usar. Como escolher essas técnicas? Como estudar essas técnicas? É uma oficina prática, na qual você escreve desde o primeiro dia, você tem três encontros de duas horas, ela começa amanhã, são três terças-feiras, das 19h às 21h. Ah, mas se eu perder uma aula? Você pede a aula gravada, ela vem resumida com todo o conteúdo, de forma que você não perde nada se você faltar um desses encontros. Tem depois um PDF sobre o conteúdo? Tem, você recebe. Tem certificado? Tem. Ah, Marne, mas eu comecei a fazer a oficina, acho que não está me dando aquilo que foi prometido. Você pede o seu investimento de volta. Você paga pelo Mercado Pago, que é uma plataforma segura, que você tem os seus dados criptografados. E agora, o mais importante, eu vou dizer aqui, repetir que serão três encontros, começando amanhã, que é dia 20, dia 20, dia 27, e dia 4 de julho, das 19h às 21h. Eu vou colocar aqui agora o link de inscrição e da página dessa oficina. Se você clicar agora nesse link, você entra na página da oficina e pode se inscrever. Conhece todo o conteúdo do curso, conhece a minha mini biografia. Se inscreve agora. São poucas vagas restantes, porque nós trabalhamos no máximo com oito participantes. Eu não sei quantos têm inscritos, mas ainda tem uma ou duas vagas, se não me engano. Eu não sei quantas vagas têm ainda. Mas para quem quer aprender a escrever contos de uma forma consistente, vale a pena. E agora, o principal. Essa oficina está sendo oferecida por R$197,00 em até 12 vezes. Olha só, gente. R$197,00 por seis horas de curso, na qual você vai ficar chocado, como ficou a senhora Dita Valentim. Porque vai aprender muita coisa que você não tinha ideia. Em até 12 vezes. Faltou 12 aqui. E você pode pagar no seu cartão de crédito, você pode pagar via Pix. Você tem várias maneiras de pagar. Está certo? Ah, Marne, mas o meu cartão vence agora, no início do mês que vem, e a oficina começa amanhã. Não tem problema. Escreve para a plataforma, nesse e-mail aqui. se você não tiver uma data não muito favorável, você vai escrever para a vida de escritor 700, arroba gmail.com, e dizer o seguinte. Olha, plataforma, eu quero fazer oficina, quero me inscrever, mas vou pagar dia 28, dia 27. Não tem problema. Nós não somos vendedores de nada. Está certo? Nem eu sou vendedor, sou escritor. Mas a plataforma é assim que ela se mantém, com as suas oficinas, com o clube do livro, com as suas mentorias. Nós temos hoje sete mentorias, sete pessoas que estão escrevendo livros com o suporte da plataforma. Nós fazemos também leituras críticas. Agora, sobre essa oficina, ela é fantástica. Eu garanto para você que você fazendo essa oficina, você sai da oficina sabendo como escrever um conto. O caminho vai estar dado. Aí vai depender de você. É a oficina prática, que você escreve desde o primeiro dia, e mais, você escreve um conto durante a oficina, ok? Esse conto vai ser analisado por mim e vai ser te dado uma devolutiva. Olha, isso aqui está funcionando. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Pô, Mário, mas eu nunca escrevi nada. Posso fazer esse curso? Pode. Esse curso é para quem quer aprender. Mesmo aqueles que já escrevem vão aprender ainda mais. E quem nunca escreveu vão receber conteúdo suficiente para que comecem uma trajetória sem compromisso, mas escrever contos de uma maneira consistente, sabendo o que é um conto. Volto aqui ao chat. Se alguém tiver perguntas ou sobre o conteúdo da minha aula ou sobre a oficina, estou aqui para responder. Vou colocar de novo no chat o link da nossa página. A página da oficina está aqui. Se você clicar agora, você entra e faz a sua inscrição. Eu vou exibir aqui na tela, mas não dá para clicar, tá? Na tela não se clica. Aqui você apenas vê, você pode copiar, colocar no seu browser. Mas se você clicar lá no chat, você entra direto na página da oficina e tem todas as informações. Galera, R$197,00 dividido por 12 vezes, isso não dá R$16,00 por mês. Está certo? Você sai com a sua família para comer uma pizza, você gasta mais de R$197,00. E se você acha que esse conteúdo aqui está sendo útil, esse conteúdo aqui é 10% do que eu dou na oficina. Uma oficina de 6 horas online, não é curso EAD. E aí você interage comigo diretamente. Ah, mas eu perdi uma aula. Não tem problema. Requisita a aula gravada. Está certo? Ela vem sintetizada para que você não perca o conteúdo. Você pode receber um certificado no final se você quiser, participou da oficina. e você vai escrever um conto sem compromisso. Você vai escrever, você vai desenvolver uma sinopse e vai escrever um conto. Esse conto, você tem um prazo para me entregar, se você quiser, e depois você recebe um comentário meu. Olha, isso aqui está funcionando, isso aqui não está. Gente, se vocês que estão assistindo a essa live querem realmente aprender a escrever um conto de uma forma constante, olha aqui, a carga horária. Boa pergunta. A carga horária, Terezinha, são 6 horas. Eu vou escrever aqui no chat. São 3 encontros de 2 horas. totalizando 6 horas de curso. Está aí, três encontros de 2 horas. Nos dias 20 do 6, que é amanhã, no dia 27 do 6, que é terça-feira que vem, e no dia 4 de julho, que é a terça-feira subsequente. Está certo? Então, são 3 encontros de 2 horas, perfazendo 6 horas de curso com muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. Lá vocês vão aprender como se começa um conto de forma adequada, como se desenvolve esse cretendo do conflito, como escrever a cena Clímax de forma correta, como finalizar o conto, como construir teu personagem. Conhecerá as técnicas literárias mais importantes. E tudo isso, galera, por R$197,00, podem ser parcelados em até 12 vezes. Eu digo para vocês, é um investimento que vale a pena, não é um gasto, é um investimento. Você vai investir, você vai receber conteúdo suficiente, que na minha opinião vale muito mais. Eu, quando dou essa oficina, particularmente, eu cobro R$1.000, R$1.200,00. Ah, mas por que está sendo oferecido a R$197,00? Porque a plataforma me paga. E esse dinheiro é apenas para os custos da plataforma. O meu valor é pago direto pela plataforma, não por vocês. Então, é uma maneira que a plataforma tem de ajudar a quem quer escrever de uma forma consistente. Porque, olha só, escrever não depende apenas de vontade e de talento. Depende também, mas não só. depende de muita técnica e muito conhecimento. Eu conheço gente que não sabe a diferença entre crônica e conto, que não é nenhuma vergonha, mas não funciona. Você precisa conhecer. O escritor é um artífice da palavra, ele é um profissional, ele precisa conhecer a diferença entre o que é um conto, o que é uma crônica, por exemplo. Não é? E é, na verdade, uma grande aventura, porque você troca entre os participantes, entendeu? É uma tribo que se forma e você tem contato direto comigo. Aqui você está falando comigo via live. Na oficina, você vai falar comigo diretamente em tempo real. A gente vai se conhecer, eu vou poder te ajudar. Então, galera, quem realmente está curtindo essa live e acha que esse conteúdo foi impactante, foi necessário, faça a oficina, tá? Clica agora aí no nosso link, o link da página, entra e se inscreve. se inscreve, faz oficina, me encontra amanhã de novo às 19 horas, tá certo? Três encontros de duas horas, totalizamos seis horas de curso por R$197,00, parcelados em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Ou pago à vista, se você quiser. Pô, Marne, mas eu quero pagar a semana que vem. Não tem problema. Escreve para o nosso e-mail, vou botar mais uma vez aqui. Tá certo? O objetivo é facilitar a vida de vocês. Vida de escritor 700 arroba gmail ponto com. Pode falar, a plataforma, eu quero fazer oficina, quero a minha vaga reservada, mas eu vou pagar, eu vou pagar a semana que vem. Olha que bonito, o Adroaldo fez a sua inscrição. Gente, olha que bacana. Muito bem, Adroaldo, é uma honra muito grande, fico muito agradecido pela tua confiança no trabalho e você pode ter certeza que é um investimento que vai ter um retorno fantástico para você e para quem fizer. Tá certo? Se você não achar, você pode pedir seu investimento de volta sem problema. Nós já vamos, a oficina de contos, já vamos, acho que é trigésima ou trigésima primeira. Tá certo? Nunca tivemos um pedido de devolução. Nunca. Graças a Deus. E por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu posso ajudá-los, eu sei que eu tenho um conteúdo suficiente para ajudá-los. Então, Adroaldo, parabéns pela tua inscrição. Quero ver se mais gente faz. Eu quero encontrar a grande maioria de vocês amanhã, às 19 horas. Adroaldo, faz uma gentileza, escreve para o e-mail da plataforma dizendo o que você fez na inscrição. Tá bom? É bacana lá para você já ter o cadastro lá. O e-mail está aqui, ó. Tá? Tá aqui no chat agora o e-mail da plataforma. Para quem quiser, por exemplo, tiver alguma dificuldade agora e quiser pagar semana que vem, não tem problema. Nós não somos comerciantes, somos escritores. Ok? Então, eu fico muito feliz com a posição do Adroaldo. Terezinha, quero também. Deixa eu ver aqui, Paraná, a galera toda que está participando aí. Vamos lá, galera. Vamos fazer essa oficina juntos. Senhorita Valentim, Suzana Sabatini, Anderson Silva. Olha quanta gente boa. Zeni Teixeira. Olha, Raquel do Prado, Lourdes Spassiari, Milton José. E se eu não estou falando o nome de alguém, me perdoem. Eu estou falando de Raquel do Prado, Antônia, Antônia Cis. Enfim, olha quanta gente bacana. Quem é que mais a Terezinha já falei. Eu espero que a maioria, a grande maioria de vocês, faça essa oficina amanhã, porque isso aqui que eu dei nessa mini aula é 10, 15% do que eu passo na oficina. Vocês podem ter certeza que quem fizer não vai se arrepender e vai ser um prazer inenarrável recebê-los lá. Tá certo? Vou abrir o chat para mais perguntas ou sobre a mini aula ou sobre a oficina. A gente ainda tem alguns minutos. Normalmente, nós temos um tempo aqui de uma hora para a nossa mini aula. Então, galera, alguém tem mais alguma pergunta sobre o conteúdo? Lembra que nós falamos aqui sobre as características do conto contemporâneo, situamos o nascimento do conto dentro de uma perspectiva histórica, e depois falamos da nossa oficina, falamos também das diferenças entre conto e crônica, e falamos da oficina que começa amanhã. Tá certo? Então, o chat está aberto, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, alguma coisa que não tenha ficado clara, unidade de tempo, unidade de lugar, diferença entre conto e crônica, o que é um conflito literário, o que é um personagem, o que é um signo, tudo isso fez parte dessa nossa mini aula, e eu estou aqui para atendê-los com toda a paixão, todo o amor, todo o carinho que eu tenho pela literatura. Lembre-se, pessoas, que nós não somos vendedores, nós somos escritores. E a plataforma, ela oferece esse conteúdo para o benefício de vocês, para ajudar vocês a escrever de uma forma melhor, consistente. Tá certo? Então, eu estou aqui, não aguardo, se alguém tiver mais alguma pergunta, estou aqui para responder, repito o que for preciso, tá? Mas eu estou vendo que o chat ainda não se movimentou, é sinal que o pessoal está bem esclarecido, me parece. Não é? então, o que eu tenho a dizer para vocês? É o seguinte, gente, a plataforma, ela é um projeto muito bacana, eu falei dos objetivos, ela visa produzir conteúdo de excelência, e essas oficinas, elas fazem parte desse objetivo. São oficinas de muita qualidade, que pode te dar uma vantagem literária muito grande. eu tenho certeza que quem fizer oficina vai crescer como escritor, vai dar um salto de uns três anos, seria o tempo que ele teria sozinho a trilhar para conseguir o conhecimento que ele vai conseguir em seis horas comigo. Quem fizer pode ter certeza que não vai se arrepender. Vamos ver aqui se temos mais alguma coisa, olha aqui, depois dessas três aulas, quando serão abertas as próximas inscrições? Ah, aí depende, a senhora Valentim, depende de quanto será, a gente tem sempre oficina. Me parece que a próxima vai ser de romance, viu? Mas é lá na frente. Eu não sei, eu dependo da grade da plataforma. Mas por que você não quer fazer agora? Faz agora, senhorita Valentim, tá? Faça agora, você não vai se arrepender, tá? Se você precisar de alguma ajuda, escreve para o nosso e-mail, vidadescritor700 arroba gmail.com, tá bom? E a gente vê o que pode fazer por você lá, tá certo? não deixa de fazer a oficina por uma razão que não seja passível de ajuda ou de resolução, tá certo? Fique tranquila, se tiver alguma coisa pegando, escreve para a plataforma, diz o que é, que a gente tenta viabilizar. Agora, precisa fazer isso hoje, porque a oficina começa amanhã, tá certo? quem fizer como o Adroaldo que tomou, o Adroaldo viu as duas lives, se sentiu contemplado, e quem fizer pode ter certeza que vai receber muita coisa em troca, e eu digo para vocês, o valor é bastante razoável, tá certo? É lógico que todo mundo fica apertado, tal, mas R$197,00 para pagar em até 12 vezes no seu cartão de crédito, é em conta, tá certo? Você sai às vezes com a sua família, você gasta muito mais que isso numa noite. É lógico, o lazer é importante, mas aquilo se acaba ali. Essa oficina você vai levar para sempre, tá certo? Ah, Raumi Zarek, bom, ela fez um comentário aqui, Raumi, é bom você dizer de que lugar você está assistindo, tá? Muito bom, opa, obrigado, Raumi Zarek. Então, faça a nossa oficina amanhã. Vou colocar aqui de novo o link, basta clicar aqui agora, e faz a oficina amanhã que aí vai ficar ótimo, vai sair do muito bom para o ótimo, tá certo? Gente, nós estamos aproximando aqui do final, eu peço para quem gostou, dê um like, se inscreva no nosso canal e faça uma oficina, tá bom? Restam poucas vagas, temos até amanhã, as inscrições estão abertas e espero encontrá-los na sua grande maioria. Espero de coração que vocês façam a oficina. Desculpem, estou com uma tossezinha alérgica, mas não é nada demais. E amanhã, às 19 horas, iremos com tudo aprender como escrever contos de uma forma consistente, ok? Foi um prazer, estamos terminando por aqui, foi um prazer muito grande, e agradeço a presença de todos, tá? As perguntas sempre muito interessantes e espero encontrá-los amanhã, ok? Se inscrevam no nosso canal, deem um like se gostaram e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri